Na primeira sessão plenária da semana, na segunda-feira, o deputado Firmino Paulo, do PSDB, ocupou a tribuna e destacou as ações administrativas e as comemorações pelos 163 anos de Teresina. Rubem Martins, do PSB, anunciou a realização de uma audiência pública para debater a questão da regularização fundiária no Piauí. Também a audiência pública foi o tema da deputada Flora Isabel, do PT, que convidou a todos para debater o feminicídio. As filiações partidárias e o calendário de convenções dos diretórios municipais e estaduais foram enfatizados pelos deputados João Martins, do PMDB, Flávio Nogueira Júnior, do PDT e Júlio Arco Verde, do Partido Progressista. Na terça-feira, foi dia de movimentação intensa na Assembleia Legislativa. No plenário, o deputado Prado Júnior aconteceu audiência pública para debater a lei do feminicídio e sua aplicação. Participaram da audiência a Secretária Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, Aparecida Gonçalves, A senadora Regina Souza, a vice-governadora Margarete Coelho e diferentes instituições que atuam na causa do combate à violência contra a mulher. O governador Wellington Dias também compareceu à audiência. Depois, foi ao gabinete da presidência da Assembleia Legislativa entregar o relatório da viagem aos Estados Unidos e diretrizes das parcerias público-privadas. O presidente Temístocles Filho destacou a iniciativa do governador do Estado de comparecer pessoalmente ao Parlamento Estadual. Na sessão plenária, o deputado Zé Santana, do PMDB, reivindicou da AGESPISA a regularização de abastecimento de água na cidade de Uruçuí. Francis Lopes, do PRP, apresentou o projeto de lei que disciplina o uso de celulares em sala de aula. A Luísio Martins, do PT, reivindicou melhorias para o estádio Deusdete de Melo, em Campo Maior. Outro deputado do PT, João de Deus Souza, na condição de líder do governo, destacou a visita do governador do Estado ao Parlamento Estadual. E Belê Medeiros, do PSB, cobrou melhorias nas estradas da BR-316, entre Teresina e Picos. Na sessão plenária de quarta-feira, o deputado Joel Rodrigues, do PTB, solicitou por meio de requerimento ações da Defesa Civil no combate à seca na zona rural de Floriano. Mar de Menezes, do PSDB, ocupou a tribuna e repercutiu as manifestações do último final de semana em todo o Brasil e a atual conjuntura política nacional e local. João de Deus Souza, do PT, destacou a reestruturação de alguns terminais rodoviários piauienses por meio das parcerias público-privadas, as PPPs. E o presidente da Assembleia Legislativa piauiense, deputado Temisto Cricílio, lembrou a reunião dos prefeitos piauienses que vai acontecer na sede do Parlamento Estadual na próxima quinta-feira. No último dia de atividades parlamentares da semana, na quinta-feira, a Assembleia Legislativa piauiense realizou sessão solene para comemorar o dia 20 de agosto, Dia do Maçom. A maçonaria é uma das instituições mais antigas do mundo e teve participação fundamental na independência do Brasil, proclamação da República e a abolição dos escravos. A propositura foi da deputada Flora Isabel, do PT. Deputados estaduais que também fazem parte da instituição maçonaria destacaram a instituição e os maçons enalteceram a homenagem prestada pela Assembleia Legislativa piauiense. E na última sessão plenária da semana, água e energia elétrica foram as duas preocupações levadas a plenário pelo deputado Edson Ferreira, do PSD. O deputado ocupou a tribuna e destacou as gambiarras que prejudicam o fornecimento de energia elétrica no sul do estado e também a estiagem que começa a atingir a região de São Raimundo Nonato. O doutor Hélio, do PTC, ocupou a tribuna e mencionou o indicativo de projeto de lei apresentado por ele que enfrenta o uso de drogas psicoativas ilícitas nas escolas. Na proposta do parlamentar, devem ser realizados debates em escolas e também divulgação nos meios de comunicação social sobre o tema. Júlio Arco Verde, do Partido Progressista, destacou os investimentos nos tabuleiros litorâneos e também a atual situação administrativa do River. Georgiano Neto, do PSD, ocupou a tribuna e destacou o trabalho de uma empresa em Teresina na geração de emprego e renda para a juventude. O tema também foi destacado em aparte pelo colega de partido, deputado estadual, doutor Pessoa, do PSD.